A dica de hoje é como controlar o carrapato. E eu gostaria de chamar a atenção que o carrapato é uma das piores doenças que tem no gado de leite. Portanto, ele é difícil de controle. A gente tem que conviver com o carrapato, porque ele também é um transmissor de plasmose e precisa da presença dele para que os animais tenham anticorpos contra essas doenças. Portanto, isso é uma das coisas que mais dificulta esse controle desse carrapato. Então, hoje nós vamos dar algumas dicas como banhar de forma adequada os animais para que a gente obtenha um bom resultado no controle desse carrapato. Aqui, o mecanismo que nós utilizamos aqui na Embrapa para fazer esse banho ser eficiente seria utilizando uma caixa d'água e um mecanismo trabalhando com a bomba com dois registros para que mantenha a pressão adequada para que molhe o animal com os bicos de banho carrapaticida. E para esse, eu tenho esse mecanismo que nós estamos vendo aqui que facilita muito a vida do produtor rural, evitando esforço físico para que eu tenha uma pressão adequada na ponta desse bico para que eu tenha um banho mais eficiente nesses animais. Olha, o operador para fazer o banho carrapaticida de uma forma segura, ele deve usar os EPIs. Um EPI para um banho carrapaticida consiste de um macacão, em que ele utiliza botas de borracha, ele utiliza uma calça e um jaleco próprio de manga comprida impermeável, porque isso para não haver contato do medicamento com a pele desse operador. Além disso, ele tem um boné que vai proteger a cabeça dele, óculos de proteção e máscara. Isso é muito importante para que ele não tenha contato com o medicamento. E para isso também, para complementar esse EPI, use luva, porque a luva também é onde ele vai manipular esse frasco e pode cair o medicamento, ele estaria protegido desse medicamento em relação à sua pele. Para esse recipiente que nós temos aqui na Embrapa Gado de Leite, ele é de 310 litros, mas esse recipiente, ele é mais ou menos de acordo com o tamanho do rebanho. E o que eu tenho que fazer? Utilizar o medicamento diluindo de acordo com a bula, de acordo com o fabricante, para que eu tenha uma diluição eficiente, para que eu tenha uma eficiência no meu banho que eu vou dar nos animais. Bom, uma vez colocado o medicamento no recipiente, já com água, aí sim, aí eu vou ligar essa bomba para que essa cauda comece a se homogeneizar. Eu deixo ela funcionando por uns 5, 10 minutos, o suficiente para ter uma garantia de homogeneidade na cauda que eu estou preparando. Observe bem, uma vez ligada a bomba, nesses controles de registro que eu falei anteriormente para vocês, vai uma tubulação por baixo aqui, até as mangueiras em que serão dados os banhos. O banho no animal, onde é que vocês observam o seguinte, é sempre interessante você começar o banho de baixo para cima, para que haja uma eficiência no molhar a pele desse animal. Nós temos que levar em conta que o bovino tem uma oleosidade natural e difícil de molhar esses pelos e essa pele. E, portanto, se ele for com a pressão adequada desses bicos de baixo para cima, a gente consegue molhar com mais eficiência essa pele. Porque é importante não é só molhar o pelo, é molhar a pele. E banhando esse animal, sempre banhando a parte de baixo primeiro, inclusive a barriga, entre pernas, entre úbere, da forma com que ele está fazendo ali assim, debaixo do peito do animal lá, lá onde é que ele está indo agora, no momento, está sendo bastante eficiente, para depois a gente ir para o corpo do animal. E o animal deve ser banhado desde a ponta do rabo até a ponta do focinho, inclusive dentro da orelha, que é um nicho muito grande de carrapato, fica ali. Não só ali, como nas entre pernas. Esse carrapato é que mantém a população do carrapato na pastagem. Portanto, quando eu fizer esse banho, sempre de baixo para cima, eu vou ter uma eficiência maior no molhar a pele e pelo desse animal. Então, todas as vezes que nós formos banhar, prestar atenção nisso, que é para que eu tenha realmente a certeza de que eu molhei adequadamente esse animal. Bom, pessoal, nós já vimos como é que a gente, aqui na Embrapa Gado de Leite, a gente banha com carrapaticida. Vocês viram esses animais, como foram banhados, as técnicas que nós utilizamos da bomba, uma bomba elétrica que facilita bastante a vida da gente, as pessoas com os uniformes adequados para poder fazer esse banho. Isso é uma coisa muito importante que muitas vezes nas propriedades a gente não vê o pessoal preocupado com esse tipo de equipamento, de proteção individual, os EPIs. Isso tem que estar consciente de que isso é uma coisa muito interessante. E eu gostaria de chamar a atenção o seguinte, então é muito comum a gente ver, é muito mais comum a gente ver um banho, um carrapaticida feito na bomba costal, do que com esse tipo que nós estamos utilizando aqui na Embrapa. Eu tenho uma recomendação, ou chamar a atenção melhor seria para a bomba costal pelo seguinte, eu, com a bomba costal, eu devo gastar em torno de 4 a 5 litros da cauda para banhar um animal adulto. Então se você já, alguém já botou uma bomba costal cheia nas costas, já viu como é difícil isso. Então é muito difícil você banhar um rebanho acima de 20 animais com a bomba costal e ser um banho eficiente. Por isso que a nossa recomendação é que ponha uma bomba elétrica. Porque você não tem esse esforço. E você faz uma coisa gastando até um pouco menos do que os 5 litros. Mas você vai ter mais eficiência. Isso é uma coisa muito interessante. O outro banho que também é bastante eficiente para isso seria os banhos Puron. Aquele que a gente bota no lombo. Mas por favor, não faça Puron em casa. Igual o pessoal compra o carrapaticida e quer misturar no óleo de cozinha e utilizar. Eu já vi morrer animais por causa disso. Então isso não é uma coisa recomendada. Aquele óleo é próprio para isso. Deve ser utilizado dessa maneira. Então, mais uma vez, recomendando que com o rebanho acima de 20, 30 cabeças, vocês ponham uma bomba elétrica para que ajude vocês na eficiência desse banho carrapaticida. para que tenha um controle desses parasitas que são dos mais difíceis da gente conviver. Bom, gente. Depois de ter visto a técnica aqui de banho, eu gostaria de chamar a atenção para mais um detalhe que é dos mais importantes. É o teste carrapaticida. Você pode... Para que esse banho seja eficiente, quanto mais garantia da eficiência do medicamento que você tiver, mais sucesso você vai ter na propriedade. Para isso, você faz esse teste com os carrapatos. E se você tiver alguma dificuldade, consulte o técnico da EMATER. A Embrapa faz isso aí de forma gratuita. E o técnico da EMATER vai te orientar de forma que você colha esse carrapato e mande para o laboratório. E depois de 30, 30, 35 dias, você vai receber um resultado com o medicamento mais indicado para os seus animais. Mas eu gostaria de chamar a atenção também para o seguinte. Um teste desse, que foi feito para uma determinada propriedade, muitas vezes não serve para a propriedade do vizinho. Então, não se engane. Toda vez que tiver dificuldade, chame um técnico da EMATER e ele vai te orientar de acordo com a técnica que você deveria utilizar. e não aproveite o resultado do vizinho. O técnico da EMATER vai te ajudar.